Muitas crianças acabam tendo o primeiro contato com os livros apenas quando começam a frequentar a escola, né? E é nesse espaço, nas bibliotecas, que elas começam a pegar o gosto, o jeitinho pela leitura, por meio da atividade de programas que incentivam esse hábito. Vale a pena refletir sobre isso. A partir de agora, você vai conhecer pessoas que nos fazem viajar e se emocionar, descobrindo histórias fantásticas do passado, do presente e até de situações que você jamais poderia vivenciar numa única vida. E tudo isso sem sair de casa. A Unicred e a NDTV estão trazendo para a sua televisão experiências de vida que só a literatura é capaz de proporcionar. De fato, a Unicred tem uma missão muito grande. Trazer melhores resultados financeiros para o cooperado, mas também inserir esse resultado dentro da comunidade, dentro da sociedade que ele vive. Este projeto, esta série Valorizando Nossa Cultura, visa estimular o conhecimento, estimular uma reflexão sobre a importância da literatura em Santa Catarina. Olha, uma das nossas preocupações com essa série de reportagens, que aliás já está chegando no seu quinto mês de exibição aqui no Balanço Geral, é justamente tentar entender como que a gente pode estimular as crianças, desde cedo, a terem o hábito da leitura. Claro que muita gente diz que isso é função da escola, outras pessoas dizem que é função dos pais dentro de casa, mas a gente encontrou uma resposta muito boa em Florianópolis. Porque, por exemplo, a gente tem aqui no Centro de Educação Continuada, que pertence à Secretaria Municipal de Florianópolis, um clube de leitura que acaba unindo várias escolas municipais em Florianópolis em torno desse clube. Justamente com essa missão, despertar nas crianças o gosto pela leitura. A Ana Júlia, por exemplo, está no primeiro ano fundamental e já tem o seu livro preferido, O Estrelinha na Barra da Lagoa, da escritora catarinense Luciene Maria Coelho. São boas amigas, que elas viajam pelo mundo, vão para umas praias. Elas conhecem vários lugares e tem três livros desses, que são diferentes. E não é por acaso que a Ana Júlia ouve com bastante atenção a leitura da Adriana. É que a bibliotecária faz parte do clube de leitura. Aí eu vejo a importância do bibliotecário também nesse espaço, na biblioteca, atuando de forma efetiva, trazendo essa obra, apresentando, divulgando. Porque, se não, até então é só um projeto, é um livro na estante. E a Valesca é quem coordena o clube de leitura, que, aliás, tem um objetivo bem definido. Para valorizar o escritor catarinense. Então, assim, desde então, a gente vem trazendo os autores catarinenses e as suas escrituras para dentro das nossas unidades educativas. E aí é que os profissionais, eles têm formação, os professores, os bibliotecários conhecem os autores. E a partir do conhecimento e da leitura também das suas obras, levam as propostas para as unidades educativas. E lá, a gente tem um momento com o autor, um momento da leitura, que daí a turma inteira, né, os estudantes todos têm acesso àquele livro, desde os pequenos, na educação infantil também. E assim, as crianças vão sendo inseridas no mundo da leitura. Escrevendo, aprendendo, brincando, conversando, professora ensinando. E aí, depois, a gente propõe, né, uma atividade que pode ser no teatro, ou com uma ação musical, ou nas artes visuais. Mas a proposta é que eles também desenvolvam uma atividade. Porque nós entendemos que quando a literatura, ela propõe também um fazer, as crianças, os estudantes, eles se apropriam melhor daquela linguagem. E no caso da turma da Ana Júlia, foi uma atividade de pintura. Foi legal que a gente pintou, fez a atividade, que a autora foi lá, que ela leu o livro bem direitinho. E esses livros têm várias funções. Desenvolver a imaginação das crianças e até resgatar histórias dos nossos colonizadores. Esse livro aqui, por exemplo, é Tempo de Pão por Deus. Esse daqui você trabalha bastante com essa idade da Ana Júlia? Sim, esse eu trabalho. É um exemplo, por exemplo. É isso, é um exemplo, dentre muitos. Mas esse eu gosto muito porque ele trabalha a cultura soriana, que muitos não conhecem, que é o Pão por Deus. Há muito tempo atrás, eram recados que se davam nas casas. Deixavam esse recadinho, poderia ser um verso. E era todo decorado num papel, entregue a alguém. E essa pessoa poderia dar alguma coisa em troca, um pão, por exemplo, alguma coisa. E o mais legal é que todas as crianças têm contato com os autores dos livros. Quando eles conhecem o autor e quando eles conhecem a história do autor, a paixão por aquela narrativa é diferente. Então, por isso, assim, talvez a escrita não chamasse tanto a atenção, o livro não chamasse tanto a atenção, se ela não estivesse ali próxima, se ela não conhecesse a pessoa que escreveu. O Clube de Leitura existe desde 2009, mas com o passar do tempo ele foi sendo aprimorado. E hoje acontece em todas as escolas municipais de Florianópolis. E eu vou falar que, especialmente neste momento, que nós temos uma secretária de educação que é professora, então que vem lá da educação infantil, esse trabalho de trazer a literatura, de conhecer a história, de viver aquela história que é oportunizada pela secretaria, é completamente diferente. Eles podem, inclusive, ir nos espaços. É, e todas as escolas têm uma biblioteca e uma bibliotecária. A Valesca, que também é professora, sabe exatamente o que a leitura pode fazer pelo futuro das crianças. Tudo. Ampliando a questão da criatividade, ampliando o repertório linguístico, trazendo outras possibilidades, mostrando sonhos, lugares diferentes. E, além disso, a possibilidade de também ser escritor, também ser autor. A CIDADE NO BRASIL